Olá, nutridos desse canal! Eu sou a Andresa Amorim e esse é o... Téu! Téu! E no vídeo de hoje, nós vamos trazer uma receitinha que é a receita, uma das favoritas do Téu, que ele mesmo prepara, tá? Ele mesmo prepara. É uma uva. Qual é a receita, Téu? É uma uva. É uma uva com... Gelo. Gelo congelada e, na verdade, é uma balinha de uva. Gente, essa receita aqui salva, salva você, que quer manter a linha, né? Tá de dieta, quer emagrecer e aí fica com vontade de comer um docinho. É maravilhosa e você vai aprender no vídeo de hoje, comigo e com o Téu! Mas antes, é claro, da gente passar esse segredinho pra você, vai dar seu like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos e se você não tá inscrito nesse canal ainda, aproveita, corre lá e se inscreve. Então, vamos lá. Eu não sou de ferro, né? Então, vou comer uma balinha. Gente, é uma bala, tipo uma bala sorvetinho de uva. Eu vou comer essa daqui, mamãe. Essa faz bem daqui. Ela faz bem, filho? Uhum. As duas fazem bem. Elas são saudáveis? Uhum. Essa bala, mamãe, deixa você chupar? Uhum. Hum! Olha isso, gente. E tá bem docinha. É muito fácil. Uhum. Essa tá bem docinha também. Bem docinha? Uhum. Nossa, maravilhosa. O que você vai fazer? Você vai pegar a uva, uma uva sem caroço. Pode ser essa, que é a uva vitória. Pode ser a Thompson. Pode ser a uva verde. Qualquer uva sem caroço. Não usa com caroço, senão você corre o risco de quebrar um dente. É sério, porque vai congelar, né? Dos olhos. Parecem olhos, filho. Mas são olhos. São olhos? Uhum. Igual os olhinhos do Tel? Uhum. Seus olhos parecem uvas mesmo, filho. Uhum. E olha como é que você faz. Você lava a uva, higieniza. E aí deixa escorrer. E aí o que eu gosto de fazer? Você vai fazer isso, ó. Passa um papelzinho. Papel, toalha, um guardanapo. Na uva. Dá uma secada assim, tá vendo? Só isso. E deixa as uvas assim, separadinhas, sabe? Você não vai congelar. Oh, quase que caiu essa, Tel. Você não vai congelar o cacho de uva. Você vai deixar assim, separadinho. E leva ao freezer. Só isso. Só isso. Uma hora depois, uma hora e meia, no máximo, a sua bala de sorvete de uva já está pronta. Então, o que eu faço aqui em casa? Eu deixo sempre assim, ó. Pelo menos os dois potinhos desse, de uva congelada. Toma cuidado, mamãe. Eu tomo cuidado. Não se preocupe. E quando eu tenho vontade de comer um docinho, eu vou lá na geladeira, ó, no freezer e pego e, ó... Hum... Mas não é esse docinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem me acompanha no Instagram, sabe? Que o Tel tem uma alimentação super saudável. Até os dois anos de vida, ele não comeu absolutamente nada com açúcar. Nada. Depois do aniversário dele de dois anos, eu comecei a permitir que ele experimentasse algumas coisinhas. Olha, os seus olhos. Ah, tá desenhando os olhos na uva da mamãe? Uhum. Até porque depois dessa idade, a ideia é que ele conheça, que ele tem acesso a alguns alimentos, né? Na cabeça. É a minha forma de ver. Pra depois ele não ser uma criança ou um adolescente ou até mesmo um adulto compulsivo, que tem aquela mãe super caxias que proíbe tudo. Mas esses alimentos, né, esses produtos alimentícios não são frequentes aqui em casa. Mas às vezes vai pra casa da avó, do pai, lá ele come panetone, né? Você não come panetone com a vovó Érica? Você não come panetone com a vovó Érica? Aham, você gosta, né? E lá ela tem biscoitinha doce, que de vez em quando você come também, né? É, meu povo. E aí, a Quimca... E tá tudo bem, eu não fico chateada por isso, né? Até porque lá também tem vegetais e tudo. Mas lá ele se permite comer algumas coisinhas a mais. Agora, a base da alimentação, né? O dia a dia mesmo da alimentação dele, eu procuro fazer receitas mais saudáveis. Então ele fala... E fez mãe também? Não, mãe. Fez mãe? Mão também? Então ele fala às vezes, mamãe, tô com vontade de comer um docinho. Aí eu falo, então eu vou te dar uma balinha de uva. E aí a criança, ó, já... Gente, ele tem... Pra crianças pequenas, eu não recomendo que você dê assim. Porque a uva, ela é muito escorregadia, né? Corre risco de engasgo. Sempre se atente a isso. Agora, a Théo. Eu fiz BLW com ele. Uma técnica que promove pra criança, permite que a criança tenha autonomia alimentar. Então a Théo sempre comeu sozinho. Sempre comeu os alimentos segurando pela mão. Sempre. Nunca coloquei comida, comidinha na boca do Théo. Então a coordenação dele é muito boa. Muito boa. Então ele come a uva inteira, né? Até porque já tá com três anos. Mas porque ele já se alimenta sozinho desde os seis meses de idade. Então presta atenção, né? Na coordenação do seu filho. E aí no caso, a recomendação pra crianças menores é que você corte ao meio. Tá? Então na introdução alimentar dele, eu cortava a uva ao meio. Hoje não precisa mais, ele já pode comer inteira. E olha. Fica muito bom. A textura. Fica como se fosse um sorvetinho por dentro. Aí você fala assim, mas Nutri, quantas uvas eu posso comer? Gente, aí não pira também, né? Por quê? Você vai falar, é saudável. Mas não deixa de ter frutose, que é o açúcar da fruta. Então, eu sempre recomendo pros minhas alunas... Aluna, vou fazer o Caio, mamãe. Vai fazer o quê? O Caio. Como que é o Caio? O Caio fala, mamãe. O Caio fala igual a você? Aham. Ele fala comigo. Caio é o primo dele. E aí eu sempre recomendo pras minhas alunas que consumam de três a cinco porções de frutas ao dia. E nunca mais de uma porção de fruta por vez. Entende? Então, a uva, o que seria equivalente a uma porção? Em torno de oito a dez bagos. Esse aqui é menorzinho, então pode ser uns dez. Eu ganho, eu ganho. Então, você pode congelar porções individuais com dez uvas. Eu ganho uvas. Olha que dica legal. Quando bater vontade de comer um docinho, você não vai pegar aquele monte de uva e tentar na frente do sofá e comer igual pipoca, que senão você vai exagerar. Porque é fruta, mas o excesso também pode prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então, você vai lá com uma porçãozinha já de oito ou dez, senta lá e aproveita o seu momento com um dos docinhos que eu mais gosto, que é essa balinha de uva congelada. O do Caio, mamãe. É, meu filho. E essa estratégia, né, de... O do Caio faz bem pra mim. Faz bem pra você, é verdade. Inclusive, essas estratégias, né, de frutas, quanto seria o equivalente a uma porção, como diminuir a carga glicâmica das frutas, como colocar as frutas no programa de emagrecimento, elas ajudam ou não ajudam, como otimizar o seu processo de emagrecimento com as frutas, que sim, elas podem te ajudar, e várias outras dicas. São informações, conteúdo que vocês encontram lá no meu programa de emagrecimento online, o Emagreça Corpo e Mente. Tem um link aqui embaixo, se você quiser saber mais, clica lá e vem junto comigo pra você emagrecer de forma saudável, não privar a sua família de coisas gostosas, e você vai aprender aí várias estratégias pra colocar todo mundo na linha, inclusive você emagrecer com saúde. Agora queremos fazer o que, Théo? Mandar um beijo para os nutridos, né? Vamos mandar um beijo pros nutridos? Um beijo pra vocês, nutridos! E olha, vários beijos, vários, o Théo é beijoqueiro, esse é beijoqueiro, gostoso da mamãe. A gente volta na semana que vem com mais um vídeo inédito, com muita informação e descontração também, e bastante amor, né, Théo? Pra vocês. Tchau! Tchau! Beijo, nutrido! Beijo, nutrido! Tchau! 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 Tchau!